O jornalista e escritor francês Gilles Lapouge morreu ontem aos 97 anos em Paris. Segundo familiares, Lapouge não resistiu a uma infecção pulmonar. Ele, durante muitos anos, foi colunista e correspondente em Paris do jornal Estado de São Paulo. E a gente vai conversar agora com o colunista do canal Agromais, Evaristo de Miranda, que era amigo do jornalista. Evaristo, boa tarde. Muito obrigado por nos atender. Boa tarde. É um prazer falar com vocês. Muito obrigado. Mais do que um jornalista, um colunista, o Gilles Lapouge era um crontista, era um escritor e era uma figura muito intelectualizada, um conhecedor profundo da história da Europa e, enfim, é uma pessoa que eu gostaria que você falasse dele, não eu. O Gilles Lapouge, eu pude desfrutar da amizade dele por praticamente 25 anos e foi um encontro muito intenso, até porque eu tenho, na minha formação, eu estudei na França, agronomia, mestrado, doutorado. E eu fiz muitos estágios lá na França, na região de Dinha, Dinha-le-Bain, onde ele nasceu, não é? Que é ali na Provence, né? E nós tínhamos uma paixão comum por um escritor que inspira até o estilo do Lapouge, que é o Jean-Géonot, e que também eu gostava muito. Então, o nosso encontro foi uma coisa fulgurete, a gente passou a trocar muita informação e, graças ao Grupo Estado, eu tive a ocasião de acompanhá-lo numa viagem pela Amazônia. Nós andamos ali pelo fim do mundo, mesmo na época, em Rondônia, lugares de dificílimo acesso na fronteira com o Amazonas. Depois pegamos um aviãozinho para o Mato Grosso, onde a gente não conseguia pousar por causa da fumaça, né? Então, eu tive encontro com ele em Paris, etc. Ele era uma pessoa apaixonada pelo Brasil, um amigo do Brasil, morou aqui, escreveu uma meia dúzia de livros sobre o Brasil, né? Os últimos livros dele foram sobre o Brasil. Ele tinha essas três paixões. Era o Brasil, a Islândia e o Japão. E essas três coisas estavam presentes nos seus livros. Eu tive a honra de ter um livro que ele dedicou a mim, que se chama On Etrange P.I., em País Estranho, né? Um livro muito interessante também do Lapouge. Mas era um homem apaixonado pelo Brasil, produtivo até o fim da sua vida. Evaristo, de onde vinha essa paixão dele? Você falou pela Islândia, pelo Japão e pelo Brasil. Ele tinha alguma relação com o Brasil anterior a... Vou chamar de literária e também jornalística que ele desenvolveu com o país? Não, ele veio para o Brasil, não é? Nos anos 50, convidado pelo Grupo Estado, né? E tinha uma relação pessoal com a família Mesquita. Eles podem testemunhar e falar melhor disso. E, ao mesmo tempo, ele entendia muito. Foi entendendo progressivamente a complexidade desse país, não é? A sua história e tem passagens interessantíssimas na vida dele aqui, lá na França, com o De Gaulle. É uma pessoa que ele admirou muito, que ele participou como... Estava credenciado, né? No Elysée. Então, ele acompanhou o De Gaulle em diversos eventos, na vinda ao Brasil, etc. Então, o Gil, acho que a carreira dele aqui, a presença no Brasil, se deve inicialmente ao convite mesmo do jornal Estado de São Paulo. Isso é o que vai ancorá-lo aqui. E, é claro, a paixão que ele vai ter pelo país. Ele morou aqui e visitou muitas regiões. Visitou o Nordeste, andou pela Amazônia, etc. E produziu muito, né? Muito. É uma quantidade de artigos, eu não lembro mais agora, mas é milhares de artigos publicados no Estadão. Uma coisa que chama a atenção, né, Alô? Ele escreveu praticamente até agora, com 97 anos, e essa visão aprofundada sobre o Brasil a partir de alguém que veio de fora. Algo que é uma... Ele não falava só... Ele era um correspondente brasileiro, de um jornal brasileiro no exterior, mas também falava do Brasil como a propriedade de quem observa de fora. É, e ele achava engraçado que ele era mobilizado para falar sobre tudo, né? Sobre a eleição do Papa, sobre a desvalorização da moeda na França, sobre as eleições na Inglaterra. Quer dizer, ele era um correspondente para a Europa inteira, ele cobria os mais diversos temas, né? Ele tinha uma cultura vastíssima. Ele tinha um escritóriozinho numa ruazinha, que é uma transversal da Rio de Comércio, ali na região de Grenelle. É uma região muito francesa, um enclavezinho extremamente francesa ainda. E esse escritório dele, você tinha cordilheiras, montanhas de livros, porque durante anos ele apresentava diariamente um escritor, né? Então ele lia muito, ele acompanhava muito. A Islândia, ele tinha uma paixão, porque para ele era uma terra ainda começando, o planeta começando, os vulcões, toda aquela geologia maravilhosa. Ele falava, era uma geologia sobre a qual a geografia ainda não tinha se implantado, né? E a primeira viagem que ele fez para a Islândia, ele ficou bloqueado no aeroporto, sem poder ir para Reykjavik. O aeroporto é distante, eu já estive na Islândia também. Fiz uma viagem longa lá, de 40 dias de motorhome, visitei muita coisa. Mas ele ficou bloqueado lá por causa da neve, e foi uma experiência muito interessante. E o Japão também são aspectos especialíssimos. Eu lembro muito de um encontro que nós tivemos no Japão, perdão, na Amazônia, com uma japonesa, desses migrantes que vieram para cá. E eles trabalhavam assim praticamente 16, 18 horas por dia, todo dia, incluindo sábado, né? E eu perguntei para a mulher se ela não descansava no domingo. Ela falou, não, domingo descanso, lazer. E o Giro falou, o que a senhora faz no domingo? Ela falou, eu faço bonsai. Quer ver meus bonsais? Falei, queremos. Ela abriu um galpão, tinha milhões de bonsais. Ela passava o domingo 28 horas fazendo bonsai. Mas o que era maravilhoso, que o Gile escreveu até sobre isso, ela estava miniaturizando a floresta amazônica. Então essa floresta que gira muito rápido, cresce muito rápido, é enorme, cabia numa bandejinha, né? Mógnuno desse tamanhinho e num ritmo muito lento, né? E era uma coisa, assim, encantadora, né? Os comentários que o Gile fez e que ela trocou ideias com ele mostravam, assim, realmente que ele conhecia muito da cultura japonesa, né? E ele tem várias histórias sobre isso. E para ele, esse encontro com japoneses aqui de origem no Brasil era sempre uma coisa extraordinária. Varejo de Miranda, que é nosso colega do Agromais e também da Embrapa, sempre bom lembrar, ele nos falando um pouquinho da relação com o jornalista e escritor Gilles Lapouche, francês, um colunista do Estadão em Paris, que faleceu aos 97 anos. Evaristo, muito obrigado pela sua participação. Uma boa tarde para você e até a próxima. Recomendo às pessoas de lerem os livros dele. Ele tem vários livros, inclusive um muito interessante, que chama O Asno e a Abelha. É, só lendo para conseguir entender essa relação feita pelo Gile. Muito obrigado, Evaristo.